Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Grom Brindle aqui no final do Zang Então na ultima parte a gente pegou aqui o Pregs Caven para devastar né, cumprir nosso rancor Estou torcendo para que eu consiga sair aqui no próximo turno porque eles tem um exército escondido em Tobaro aqui Só que eu acho que só tem ratalhada e tal, mas ainda assim nosso exército está bem machucado para lidar com ele Vou até mesclar aqui esses Barba Longa para tentar ficar com uma linha diferente mais forte Esses patrulheiros aqui também eu vou juntar, os catapultos podem deixar do jeito que estão E agora é só esperar que a gente consiga escapar daqui, voltando pela Tileia aqui Porque pelo mar não vai dar certo, eles vão tentar pegar a gente Poderia até pegar Pregs Caven para mim, mas com esse exército deles aqui não dá para fazer isso Deixa eu ver quantos povoados essa taxa não tem Nós tem 9 povoados, aonde você pegou tanto povoado? Só se eles pegar aqui em cima também Não, o Parravon está controlando aqui Enfim Então, o Grombrinder aqui está do lado de uma cidade também dos Reis da Tumba Que eu estou esperando a exército do Glimmer desse aqui para a gente pegar ela No quesito rancores, a gente está aqui no segundo agora Eu poderia fazer confederação, mas por algum motivo o jogo ainda não está deixando fazer né Pode ver aqui que tem alguns que nem aparecem a pessoa de confederação Então acho que deve ter alguns bugs ainda nesse mod Mas tudo bem, eu normalmente jogo sem fazer confederação porque até eu consigo fazer confederação para valer Normalmente as facções já são destruídas Aí não adianta nada fazer confederação Enfim, o Glimmer está... Cadê você Glimmer? Não sei Glimmer, eu te perdi meu filho Aqui, o Glimmer está chegando aqui com seus golems para ajudar na batalha Vai ajudar muito Afinal, esses golems aqui vão bater de frente com os Ushitabi que os Reis da Tumba tem Então, nada mais a ser feito, vamos só passar o nosso turno É irgendwo mais rápido Ai que correr vou fazer Vinh do Glimmer Vinh do Glimmer Vinh do Glimmer Então eu vou tentar falar um pouco sobre a Guerra do Caos, que teve depois da primeira chegada do caos, que eu já falei aqui nos vídeos. É um capítulo bem grande, então eu vou tentar pegar mais ou menos as partes importantes. O Caos sempre esteve presente no velho mundo aqui, vindo da região dos desertos do caos. Só que a Kislevi sempre conseguiu segurar as ondas do caos com as suas cidades, muros e exércitos. Então chegava os exércitos do caos, Kislevi ia lá com sua cavalaria de ursos, exatamente, eles montam ursos e expulsam os cavaleiros do caos e guerreiros do caos de volta para os desertos. Até que eles tenham força para lutar de novo. Só que em uma época específica, que eu não decoro as datas desses acontecimentos, porque aí é demais também. Não consigo decorar data nem de acontecimento histórico quase, só dos mais importantes. Enfim, teve uma data que os exércitos do caos chegaram em uma quantia muito absurda, então eles conseguiram pegar para devastar a cidade de Prague, que fica na costa ali perto de Kislevi. Opa, se tentar me atacar aqui eu vou tentar recuperar para ver se eu consigo fugir. Beleza, é isso que eu queria. Se der para fugir é isso que conta. Ah, o Stoico está vivo ainda. Peraí, deixa eu chegar ali perto do Stoico. Eu poderia tentar usar um caminho subterrâneo aqui para sair fora. E vir até aqui. Eu vou tentar, embora seja arriscado, porque eles podem me trajetar. Então... Uff, deu. Ainda bem. Aí é que eles não vão alcançar nem ferrando. E agora a partir daqui é só sair fora. Eles pegaram o Preg Skaven de novo. Então eu espero que o Borja agora consiga ir lá tomar a cidade, né? Embora no nível 1 a guarnição deles já seja absurdamente gigante. Eu vou reconstruir o exército do Stoico, melhor. E vou pegar de novo o Preg Skaven, só que dessa vez eu vou segurar para mim. Para eles não ficarem recuperando a cidade toda hora. Com o Atara aqui tem um exército da tumba que veio defender. Ahn... Mas eu não vou atacar eles com o Grum Brindos sozinho. Vou tomar uma atrição aqui para chegar lá embaixo, faz parte. Então aqui vamos colocar agora... Reconheço... Não, põe aqui. Ancestral Grudges. Não pode decidir mais. Cadê? Quartel. Vamos melhorar o maciço de granito aqui. Achei em caras a caraca que dá para melhorar bastante coisa. Cegada de prata. Aí dá para melhorar aqui meu Forja do Armeiro. Então vamos pegar aqui para liberar novas armas de serpo. Vamos melhorar esse aqui para melhorar as joias, produzir mais renda. Ahn... Eu só tenho 3 exércitos que eu estava montando desse cara aqui. É 4. Vou atacar as rebeliões de Skaven aqui só para ganhar XP com ele. Parece que você ganha uma runa. Vamos ver aqui. Bandeira da guerra. De guerra. O mestre de liderança foi para você aqui. Põe um ponto no calor da Forja. E volta aqui para a nossa cidade. A gente liberou o Torgri rancoroso. Inclusive o próximo capítulo que eu vou contar vai ser dele. Que é o reinado dele. Mas continuando agora que eu estava falando do caos. Então os exércitos do caos conseguiram devastar a região de Prague. Cisleve. Que... E o Forte Jacova se não me engano. Que é a mesma província aqui do jogo. Então só sobrou a cidade de Cisleve. Então só sobrou a cidade de Cisleve. Então só sobrou a cidade de Cisleve. Sozinha e vulnerável para ataques. É... Então o... Tizar. Que é o líder da Cisleve lá no imperador né. O Tizar que chama. Ele mandou uma carta para todos os condos eleitores. Do império. Pedindo ajuda. Só que a maioria deles respondia de uma maneira confusa. Com medo né. Porque ninguém esperava que o caos viesse com uma força tão grande. Que Cisleve nem conseguia segurar. Só que um desse... E também o império ele... Ele não... Ele não estava unido né. Ele era tudo separado. E só que tinha uma pessoa que acreditava nesse sonho do império unido. Que era chamado de Magnus. Que era um sacerdote de Sigma. Só que quando ele... Ele acho que ele ficava em Nun. Na época que era a facção de Nun. Ele fica perto da província do império. Ele é Nune que escreve. É... Então ele ficava pregando para as galera se juntar. Para ir lá defender Cisleve. Só que... Tinha um culto. A Tizente. Que é o deusa da transformação. Do caos. Dentro de Nun. E eles fizeram um portal que soltou diversas hordas de demônios do caos. E... Acabou que teve o maior ataque de demônios dentro de uma cidade. Que foi em Nun. Acabando devastando a cidade também. Ele está chegando no final do turno. Se eu começar a falar no final do turno. E a voz trava no final. O jogo faz isso. Vamos reparar os danos. Vamos reparar os danos. Ahn... Então mesmo com essa invasão do caos dentro da cidade de Nun. O sacerdote Magnus, ele não desistiu da ideia dele de tentar unir o império. Para ir lá defender Cisleve. Então ele passou um ano juntando um exército. Para ir para a guerra. Para ir para a guerra. Nossa, as voltas que estão até aqui em baixo. A gente poderia fazer um cerco aqui. Só que se eu fizer um cerco com essa galera que com certeza vai vir me atacar em marcha. Então... Vem para cá. Vão brindo. Entra com a emboscada. Vem para cá. Vamos lá. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. A gente que tá aqui pode atacar suas unidades aqui, se conseguiu, põe mais um ponto em atacar unidades e um ponto em ataque corpo a corpo. Então o S.S. Ficou um ano juntando um exército pra ir lá defender Chris Levy e no meio do caminho que ele foi juntando lá o seu exército ele encontrou um general que estava conversando com três elfos. Esses três elfos eram o Teclas e dois de seus servos, só que o mais importante obviamente é o Teclas. E o que é curioso é que os humanos não podiam usar... peraí, eu tenho que pegar umas dessas tropas aqui, por favor. Deixa eu dar 500, que é o que eu tenho. Fica complicado, eu preciso montar meu exército aqui, mas... Fica complicado, a nação chamou! Então vamos ficar aqui na província do clã Grunsch... Na verdade vamos ficar aí mesmo... por enquanto... Então ele encontrou o Teclas e esses dois outros magos elfos nobres... E o que é curioso desse encontro é que os humanos eles não podiam usar magia pra enfrentar as forças do caos, o que deixava eles em extrema desvantagem. Porque como o... É que o portal do caos estava instável pra eles terem invadido o mundo, todo humano que tentava canalizar magia, ele estava suscetível muito mais fácil do que ser corrompido pelo... Pelo caos, né? Então, todos humanos que tentavam canalizar magia pra fazer alguma coisa... Era considerado pelos inquisidores do Império bruxo ou bruxa e era queimado na fogueira... Como vocês já viram aí provavelmente na Idade Média, que era assim... Só que não tinha magia, né? Só achavam que tinha. Então, quando os elfos chegaram, eles... Os humanos conseguiam mais facilmente usar... Essa apareceu rancor atrás de rancor, naquela provisca que eu já abandonei ali do... Resultumbur. Então, como tinha os elfos por perto, os humanos conseguiam canalizar os ventos da magia mais fácil, sem estar suscetível à corrupção, assim... Fora que os elfos também eram muito melhores canalizando os ventos de magia do que eles, então... Quem focava em uso da magia eram eles, o que deixou a batalha muito mais fácil pra eles. Então partiram o exército do Magnus e algumas forças do Teclas, junto com seus dois magos aliados... Parakysleve... E chegando lá eles viram que a cidade estava sob cerco de diversos exércitos do Caos... E enquanto o Magnus... Magnus... O Magnus atacava o exército do Caos diretamente... Os exércitos do Caos... Os exércitos dos elfos... Vieram de um lado, flanqueando eles... E surgiu o exército dos anões do outro lado. Vieram atacar o Glimir... Ok... Vamos brigar então... Ele estava em marcha, então eu não posso ecoar... Mas acho que a gente consegue ganhar esses exércitos de uma boa, vamos lá... Beleza, não temos vento de magia... Porque não temos... Quer dizer... Não temos vento de magia porque a gente não está com ninguém que tem vento de magia... Não sei o que eu estou falando... Então vamos usar esse Morhen aqui... Porque se eles tentarem vir com a cavalaria... Eles vão ter que dar uma investida subindo... E isso nunca é bom pra... Quando você está com uma cavalaria... Porque você perde meio que a força da investida... Ficar dando uma investida colina acima... Os marteladores podem ficar aqui no meio... Porque eles são sinistros... Glimir fica perto deles também... Nosso carinha de runas fica um pouco aqui atrás... Meus balesteiros fica um virado pra cá... Um virado pra frente... Os tegondeiros... Por enquanto ficam os dois aqui... Canhões... Podem ficar todos... Na verdade eu quero um virado pra cá... Porque eu aproveitei que eles vão estar no meio... Um virado pra cá também... Esse também... Agora sim... Meus golems... Essas criaturas pequenas que vocês estão vendo aqui... Que vocês não tinham visto ainda na campanha... Eu já vou mostrar eles melhor... Meus canens explosivos podem ficar aqui atrás... Sem caso de emergência... Então vamos dar uma olhada aqui nos nossos golems... Então os golems eles não são anões dentro deles... Como vocês podem imaginar... É uma criatura... Totalmente feita de runas... Que obedece quem esteja controlando as runas... Então no caso a gente pode imaginar que é o... Yadig aqui... No caso de não perseguiu ninguém... Não perseguiu ninguém... Deve ver que está meio difícil... No caso de não conseguir acertar com o canhão... Eu acho. O porta-almas dele já está me arrebentando. Eu vou tentar tirar esses cavaleiros da necrópole aqui. Os golems são inquebráveis, então é bom para você mandar ele atacar com unidade. Arqueiros prepara que os cavaleiros da necrópole devem estar chegando. Os trondeiros vêm aqui para a lateral. A gente vai precisar que vocês ataquem pelo lado. Meus golems, pode partir para cima dessa galera aqui também. Não vamos deixar ele dar muito dano na gente. Porque a cavalaria sempre é a pior parte. Vocês vão para cima aqui. Vocês ainda podem atirar porque não vieram todos aqui em cima da gente. O martelador ele se joga lá no meio. Na verdade vamos pegar aqui o Rei da Tomba deles primeiro. Os cavaleiros deles estão tentando correr. Então vamos continuar atirando aqui com nossos arqueiros. Os canhões podem atirar nos arqueiros dele ali. A gente não tem alcance para pegar... O porta-almas dele infelizmente. Barbalongas vêm para cá. Esses golems vêm para cá. Os seis vão para lá para frente. Dar armadura para todo mundo. Resistência de dano. E tira a vida de alguém. Deixa eu só botar em slow-mo. Vamos ver se está tudo certo. Vocês vêm ajudar os Barbalongs aqui. Que o negócio está tenso. A cavalaria deles está arrebentando a gente. Glimmer. Eu tinha mandado você pegar o general deles. Mas por algum motivo... Você voltou aqui com o meio. Então sei lá. Nossos canhões podem acertar aqui essa... Continua acertando os Cavaleiros Venosos aí. Nossos Arqueiros também tem que continuar acertando eles. Os Segundereiros vem um grupo mais para cá. Porque eles estão um em cima do outro. Não sei se você não vai acertar ninguém. O General deles chegou aqui. A Poção é o Glimmer que está bem machucado. Marteladores vem aqui ajudar. O General deles chegou aqui. Nos arqueiros, sai de cima dos canhões aí, vocês estão atrapalhando mais aqui ajudando Ele vira nos arqueiros dele aqui, o canhão vira no outro Certo dos cavaleiros venosos ali, que estão fugindo da gente Pera aí que eles invocaram um Stab aqui em cima da gente agora e complicou tudo Quero meus dois golems voltando aqui pra pegar esse Stab Tomara que meus dois tomadores já consiga machucar bastante esses cavaleiros da necrópolis antes que eles façam algum estrago aqui Mas eu acho que não, então já vou começar a correr aqui de volta Mais um buff aí nas runas, joga a runa de dano nesse cavaleiro daqui Não sei porque que ao invés de vocês continuar atirando, vocês vão pra cima deles antes de correr, mas tudo bem Os marteladores pelo menos seguram bem a linha de frente ali, então tá tudo de boa Um Stab aqui, acharam um oponente ao tamanho deles agora pra brigar Meus arqueiros, eles tem que sair daí E exatamente Se a gente ganhar essa parte aqui da linha de frente A gente pode flanquear nossos inimigos, o Zustab ele botou a altura com nossos golems Os cavaleiros dele ali não correm jeito nenhum, eu sei que eles vão correr porque eles são mortos vivos, mas eles não estão derretendo Mais armadura pra galera Vamos debuff com os guerreiros na Hekara, Glimmer tem de sair dai Nossos gorem estão livres, então vem pra cá Esses gorem aqui, flanqueei aqui Vocês também vêm pra cá, bem pro outro lado aqui na real Flanqueei essa galera aqui Todos os cavaleiros que atirem nessa galera ali Todos os canhóis, quer dizer Então tem o mais guerreiro da tumba logo Os bandeiradores se voltaram, vem pra cá também Os torneiros também voltaram, todo mundo atira aqui nesse cavaleiro de Hekara A vida da tumba deles está quase morto, só que ele vai começar a correr, eu acho Vai Glimmer, mais uma martelada Ainda não? War of vengeance Shannon Mata ele logo velho, uma martelada Caramba, o bicho não morre Boga a runa de dano nele, pronto morreu Volta aqui agora urgente Marteladores vêm pra cá, quem está tomando tiro Vem para lá Javi, atire Vem para cá Vem para cá Tiremos, os caras... Atiremos, atiremos, atiremos Atiremos, os caras velhos que estão aqui Enquanto os nossos gorem brigam ali Esses meus outros gorem estão muito machucados, então sai daí Vem brigar aqui no meio Saber que são pequenos, então vocês vão apanhar muito, deixa quieto E bater nos arqueiros deles aqui Joga a defesa pra galera Vamos aqui no meio agora matar o que sobrou A gente perdeu bastante gente nessa luta aqui Mas a gente tá lutando em marcha E com essas unidades que estão em marcha Elas tem um desempenho muito pior, infelizmente Todos os meus arqueiros que conseguirem Atiram nesses cavadores da recada deles ali As barba longas, voltem pra cá Espero que os nossos golems aguente aqui o tranco com os arqueiros deles Não tem muito restante Vai lá pegar os arqueiros restantes Os cavaleiros venosos ainda que não brigarem aqui Vou tentar matar o que sobrou Mais armadura aí pra galera Os arqueiros estão correndo da gente Então significa que tá tudo bem bom Não pare de ir sem os arqueiros não Vou tentar tirar nossos golems daqui E trazer eles pra outro lugar aqui Que tem mais unidade pra ajudar eles Eu acho que vou ter que grotar meus golems de novo Não consigo tirar eles daqui Não consigo tirar eles daqui Vamos pegar os arqueiros aqui Vamos pegar os arqueiros aqui Com esse角os Vamos voltar aqui E vem flanquear esse aqui Os cadaveres por trás Realmente não queria perder meus goleys, mas o Beto vai separar para recrutar de novo. Nosso martelador deve ter matado centenas nessa batalha, acho que a gente só ganhou por causa deles. As lisas da tumba são muito difíceis de enfrentar. No Steel Fate então, nossa! Eu não achei que eles iam ficar tão fortes no Steel Fate. Se você que tem um golem sai fora... Porta-alma destruído... Vitória pica, mas vitória. Então perdemos só uma unidade de balesteiras por completo. Vocês podem ver que vários deles mataram centenas aqui, inclusive os golems e os marteladores. O mais importante é que o Glimmer saia ao vivo e é isso que importa para a gente. Vamos abaixar as taxas, porque eu nunca gosto de... ...deixar o negócio em uma... ...quarde pública baixa, né? Eu posso atacar esse cara aqui de novo. Vou pedir que ele monte outro exército. Então... Tchau aí da tumba. Grombrindo... Acho que agora você pode atacar aqui sem problema nenhum. Beleza. Vamos ocupar essa bagaça e fortificar esse lugar. Tirar isso aqui. Tem um ponto aqui para melhorar os marteladores. Os marteladores. Glimmer... Você pode botar um ponto aqui para melhorar os marteladores e quebra-ferros também. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou colocar o Glimmer aqui. Vamos bem dar um passo para fora da cidade aí. Glimmer fica aí dentro esperando o seu exército. Eles não vão alcançar aqui em um turno, mas... Caso eles alcancem, a gente está pronto. Então aqui no recrutamento global... Já liberei para recrutar a infrantaria melhor que a gente pôde de recrutar, mas... Seis turnos é muito tempo para recrutamento. Então vamos repor aqui... ...nossos arquivos projetos com um grupo de patrulheiros. Tirar esse aqui também e pegar mais um grupo de patrulheiros. E o resto eu vou deixar encher naturalmente aí. Próximo turno, só construir coisas que dê guarnição. Tem uma que dá bastante guarnição aqui. Esse aqui dá dois, então vou tirar esse aqui também e construir um daquele de recrutamento. Estóico 1, vamos voltar lá porque você precisa brigar com o rei da tumba também. Vai dar para a gente montar o teu exército no momento aí. Eu vou procurar o clã e o guarda. Deixe-nos começar. Eu poderia colocar esse matador aqui dentro do exército do Grombrindon, então acho que vou fazer isso. Já que ele não tem nenhum agente por enquanto. Vou colocar um mestre engenheiro aqui. Mas o mestre engenheiro seria bem melhor no exército estoico porque ele tem quatro catapultas. Então... Esse aqui seria interessante para diminuir o tempo de construção. Ajudaria a melhorar a nossa economia bem rápido e construir as coisas que a gente quer. Os rancores que a gente tem... Opa... Falso Infernal de novo. Não. Eu estou confundindo a Cidade de Escape. Tá, então a gente ainda tem aquele rancor lá do senhor... O agente do clã Bellis. Mas eu não achei o clã Bellis de jeito nenhum. Rancor de rebelião, que já está em peso 5, então a gente voltou aqui para o segundo negócio. Rancor é esse mesmo. Você sempre vai ficar voltando para um nível. Tá, esse é bem sucedido em uma tentativa de assassinato envolvendo ferimento ou execução contra um personagem pertencente à seguinte facção, um clã esquisito. Tá. Então... Passo turno. Eu sei que pegar uma Cidade de Numas não vai resolver muita coisa da nossa guerra com eles, mas... Já adianta alguma coisa. Tirar alguma cidade deles que provavelmente tem alguma construção de recrutamento. Porque os Reis de Outubro eles sempre tem um limite de uma certa unidade que eles podem recrutar. E cada vez que eles constroem uma certa construção, aumenta o limite dessa unidade. Tipo, você pode recrutar, sei lá, duas cavalarias. Se você constrói mais uma construção, você pode ter quatro cavalarias. E assim vai. Então se você pega uma cidade deles que tem alguma construção importante, você já quebra eles de alguma forma. Mas você não impede eles de fazer um exército com unidades ruins, né? Curto comercial, aceito. Afinal, vocês estão em guerra com os Reis da Tumba. Qualquer pessoa que seja em guerra com os Reis da Tumba é meu aliado. ... ... ... ... ... Ah, eu esqueci de terminar a história que eu estava contando, eu entrei na batalha, demorou a pouco a batalha Então só terminar o turno e eu continuo Então após o circo X-Level que eu contei, que... Cadê o outro exército de reis da tumba? Desceu Berto aqui, construí uma guarnição, vou colocar isso aqui Agora um brindo aqui, eu posso tirar do seu exército para colocar o matador Esse Jurocopter aqui não está sendo muito útil para mim, mas eu vou deixar ele aí Acho que eu vou tirar esses guerreiros do Passo do Foro do Dragão Na verdade eu vou tirar esses balesteiros aqui, que eles estão sobrando do exército Agora você pode entrar aí Por enquanto você não tem nome, então... Vou colocar mais um ponto aqui, como eu estou dando a distância do nosso exército Você recupera mais rápido se você ficar fora da cidade, mas por enquanto eu não posso tirar você Aqui no quarto é o quebra-ferro, agora eu vou desconstruir isso aqui E isso aqui, para focar em construções de recrutamento Quero recrutar meus quebra-ferros aqui embaixo, afinal é o nome do lugar Então após o circo X-Level que os anões e elfos ajudaram os humanos Eles reconheceram que a vitória sobre o Kaos só aconteceu devido à devoção do Magnus Unificar o Império E embora eles tenham derrotado o exército do Kaos de vez naquela batalha Os anões sabiam que toda devastação que eles deixaram ali para trás Eu acho que a vitória de uma batalha Ia acontecer de novo alguma hora Só que isso ia demorar bastante E como eles dizem, ia demorar muitos anos de humanos até que acontecesse de novo Basicamente é isso Não tinha faltado muita coisa para falar, só tinha esquecido do que eu estava falando Picos do Rancor Aqui eu não posso gastar em nada na real Cara com oito picos seria ótimo se eu tivesse essas duas cidades para aumentar minha renda absurdamente Mas não tenho Então eu só vou passar o turno para juntar dinheiro Porque eu vou gastar bastante aqui no quartel do quebra-ferros A Zulfur continua segurando com os vampiros ali Nem que seja por um pouco de tempo Mas cara que casa que está atacando eles por cima ali também Então talvez dê certo O problema é pegar a castelada do Gakenhoff Porque a guarnição deles é gigante É tipo para a scaven Você pegou, a guarnição está gigante de novo Infelizmente a Tileana aproveitou a chance que eu dei para eles Infelizmente a Tileana aproveitou a chance que eu dei para eles De pegar a Pregs Cave Acho que vou trazer o Stoico para a Karasakaraki Vou melhorar o exército dele Vou descer ele lá para ajudar o Grombrindle depois Posso botar os quebra-ferros no exército do Stoico E depois trocar com o exército do Grombrindle e botar os Barbalongas Que eu preciso muito de quebra-ferros para ganhar essas batalhas Que eu estou penando para ganhar A Infantaria dos Reis da Tomba é muito forte Vou ganhar um Rancor agora que eu perdi o povoado Ou não Rancor removido Até que o Rancor se removeu sozinho Porque eles devastaram e a rebelião some Engenheiro Ah rapaz, o engenheiro reconhece os pontos fracos de qualquer construção Esteve presente nas regiões e acompanhando ele também das construções Regimes não podem ser mantidos sob uma disciplina fervorosa Estrito Então meu carinha aqui em cima Está tendo uma rebelião de Skaven ali Então vamos ficar atentos aqui A qualquer momento a gente pode colonizar essa região aí Eu derrotei a rebelião na primeira vez Mas eu não devia ter escrito isso Estóico Estóico pode voltar Ah só tem um clamorfoso aqui Mas não é da minha região né Então vamos fazer o seguinte Você vai vir até aqui Agora você pode subir até aqui Estóico Agora você pode subir até aqui Estóico Caso os reis da tumba queiram Tentar a sorte atacar na gente A gente vai pegar eles de surpresa Afinal eles tem 3 exércitos aqui não Então alguma hora eles vão querer atacar a gente Ahn... Isso vai demorar bastante para recrutar Então acho que vou botar mais um martelador do seu exército Vou tirar Mexa com esses dois barbalões aqui E recrutar o martelador Com dois marteladores a gente vai conseguir um estrago bem grande Agora constrói aqui O arsenal que a gente precisa E... O altar dos matadores Por enquanto é isso Aqui a gente pode deixar o negócio que está crescimento mesmo Ou esse aqui É por esse aqui que aumenta renda de comércio para todas as cidades? Não, aqui é melhor deixar 100% focado em recrutamento então Vamos colocar crescimento para melhorar a cidade Aqui melhor esse aqui Eu estou aqui agora O que mais pode ser feito? O estranho é que na campanha dos anões está demorando para o exército do caos aparecer Corpo comercial, aceitaram Vai ter que melhorar a minha relação com esses povoados aqui Se não ferrou Corpo comercial Corpo comercial Vamos ver que era Skaven Quase que eu fiz a cor comercial Não aumentou muito nossa ainda Mas... Tá bom Por enquanto Por enquanto eu poderia deixar você no exército do Glimmer Depois eu vou conseguir recrutar A minerador exclusivo vai ficar pronta assim que eu conseguir construir a forja do armeiro Que é esse aqui Que é esse aqui Então não compensa É só passar o turno É que o engenheiro ajuda bastante no exército Mais Mais o do Grombrindo Na real Acho que eu vou tirar os guerreiros do passo fogo do da cagão Ou deixar eles e tirar um Barbalonga Um Barbalonga é muito melhor que ele Então sai aqui Fica no exército do Grombrindo por enquanto Então Passa o turno Se vocês tiveram alguma recomendação de microfone decente aí Pra me indicar aqui Saber o microfone que reduz bem o ruído externo Eu tô aceitando as indicações Que não seja muito caro também Porque não dá pra abusar Não agora Tem de ver Pira dar enfim Eu não traz Tem de ver O andepassado vivo, parente de Grimmyr, Valais Protection Eu acho que eu vou pegar esse aqui, parente de Grimmyr Nossa primeira que ganha um nível, coloca em golpe nas runas Corta as Cobra-Féu, você pode melhorar isso aqui Acelerar ainda mais o tempo de construção das coisas Stoico, cadê você? Eu sei que eu posso escolher por aqui, mas eu tenho o costume de sempre ficar andando pelo mapa É aqui onde eu posso construir sua guarnição, mas não agora Tem mais alguém que não fez acordo comercial ainda Tirando os Skaven ali Ainda não Então é esse aqui que dá crescimento, dá pra melhorar a cara aqui as Gal Ainda não peguei as joias daqui, não sei como Mas Eu acho que eu vou tirar essas construções de recrutamento, porque eu não vou recrutar aqui Acho que eu só vou deixar uma delas Deixa eu ver, esse aqui dá um canhão escondeiro de guarnição Esse aqui dá um barba longa Mas é melhor ter infantaria do que Artilharia na guarnição Tá O Zulfa chegou com um exército cheio ali Aqui Agora acho que os vampiros vão demorar um pouco pra querer atacar eles E aí 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 Acho que foi isso mesmo Acho que o Marimburgo fez confederação com o Império Caraca, velho Eu tenho missão de busca pra fazer aqui, né? Eu tô esquecendo completamente Então acho que vou fazer a missão de busca do Grombrindle agora Só pra encerrar o vídeo Então, Grombrindle Nós vamos fazer a sua primeira missão de busca Que eu tô esquecendo completamente dela Então, Tera tem que exportar Vamos salvar E bora lá E não tira que o Grombrindle Você e seus seguidores vão morrer Essa é a minha doutora Como meu irmão Grimnir Veja Beleza Esse discurso encorajador aí Quem não vai querer descer a porrada nos Agentes do Caos, né? Barbalongas pode ficar na frente Não tem muito lugar pra espalhar a formação aqui Então vai um atrás do outro mesmo Grombrindle no meio Nosso matador aqui Nosso engenheiro na frente Patrulha de Bugman aqui Nossas catapultas podem ficar aqui atrás Ferronetes por enquanto fica de ladinho aqui Começar a batalha Acessão é todo mundo Vamos todo mundo pra frente Esqueci de alguém aqui do lado Pelo visto, né? Os mineradores de explosivos As homensferas são produtos dos rituais sombrios Do Senhor do Caos Eles não são gores normais Tenha cuidado Tá, eles tão vindo lá de trás Primeiro eu quero pegar o cidadão que tá ali Vamos mirar nos escolhidos, né? Porque os escolhidos são as espantarias Mais chatas de enfrentar Os gilocópteros podem atirar no Senhor do Caos dele Os gilocópteros podem atirar no Senhor do Caos dele Também as catapultas vêm mais pra frente aí Porque senão ferrou Vamos saqueadores Ungors aí Pra gente ter uma cuidado As unidades arqueiras Mas acredito que eles não vão querer focar na gente Então vamos... Os patrulhadores de Bulgman aqui O Ron Brindle O Matador vêm pra ficar aí Slow Motion Que as homensferas surgiram aqui Ferronetes Queima aquela galera ali Na verdade deixa eu pausar porque meus unidades pararam Vocês vêm pra cá Vocês vêm pra cá Vocês aqui Meu engenheiro Pode brigar aqui também Vêm pra cá Vocês vêm pra cá Vocês vêm pra cá Pra flanquear Vocês vêm pra cá O patrulheiro de Bulgman pode continuar Meta calhando ali Catapultas acertem Os espolhidos de arma grande E... só Quando eles se aproximarem mais A gente joga mesmo da Discord O mar de crias do caos chegou Chegou duas lá atrás Chegou duas lá atrás Se não é um mar Os patrulheiros de Bulgman já estão Quebrando aquela galera ali Nas flechas Vêm pra lateral aqui Pra flanquear Dá uma olhada como é que tá a bagunça aqui Então temos aqui o nosso matador Nosso mais novo membro Do exército Fazendo o que ele faz melhor né Matar O Grombrindo Eu queria muito que você pegasse Chamar deles Embora eu não sei onde ele está Ah, tá aqui O nosso engenheiro tem esse buffer aqui Que aumenta o dano perfurante Das nossas unidades Então vamos usar Nos... Uns patrulheiros aqui Vocês flanqueiem essa galera aqui Vocês vêm pegar esses Crias do caos Os patrulheiros de Bulgman Podem virar E acertar uma das crias do caos aqui Vocês vêm brigar com uma delas Então já deu pra machucar bem os escolhidos aqui Não muito mas Vou até aproveitar e jogar uma bomba neles aqui Enquanto eles estão longe da gente Uma bomba Duas bombas E cadê o general deles que subiu Pousou? Pousou Não brindo Vem pegar o general deles aqui As crias do caos estão indo pra chamar nossas catapultas né Não são bobos Um grupo delas já caiu O outro tá pra cair O outro tá pra cair O outro tá pra cair Se você tem um dragão você acha que deve ser um peital? Não branco Só tenta mais Chegaram uns polidos aqui Um peito Um peito Ela é um peito O outro tá pra cair Um peito Um peito Um peito Para os arqueiros Irmã O dragãozinho deles que tá querendo correr Vamos ver se nosso mestre engenheiro que consegue acertar ele O Girocopter também E tem de derrubar ele lá Os escolhidos deles já desistiram Só um salteador do caos aqui agora E ele está querendo lutar com o anão branco aqui, tirando esse aqui a 2 Zungor, mais crias do caos chegando aqui pela nossa lateral, então vamos para cima delas Acho que só falta elas É um bicho muito feio Eu não consigo entender até hoje, o que é esse bicho? Se é um touro, sei lá Ele guarda tudo o que a gente vê de fogo Vamos usar o meu brindo aí, para chegar na hora de dar uma da discord Agora, uma da discord e ele vai acabar para vocês Coloca só 3 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 Coloca só 1 Nossa E estão mortas Ih, tem uma aqui ainda, arrebentando minha catapulta, eu não estou olhando Olha, a catapulta matou Boa galera E aí, alguém mais? E aí, alguém mais Vitória Beleza, busca concluída, vamos executar os prisioneiros Desse temido, ninguém é medo de acontecer aí Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas Bônus de investido mais 6% Liderança mais 7 Terminamos a busca da armadura de escamas E agora ganhamos essa armadura de escamas Os ferreiros rúnicos replicaram essa armadura Através de um pedaço de escama Que estava alojado entre os dentes de um senhor do caos Derrotado na inesquecível batalha de trague Ela é capaz de apartar Até mesmo os golpes mais letais Armadura mais 8, defesa corpóporo mais 6 Essência Global e Física mais 6% Chances de sucesso das ações de heróis inimigos menos 10% Tempo de recuperação de ferimentos menos 1 Excelente Mais um ponto pra você, coloca aqui Melhor os quebra-ferros O que falta para as outras buscas? 3 unidades de matadores Recrutar um herói ferreiro único E usando o exército de Grombrindle Anão Branco Começa todas as batalhas contra a seguinte raça Norsca Essa aqui vai ser meio difícil Eles estão longe pra caramba E eu não posso abandonar o exército de Grombrindle Muito longe daqui Mas então vou encerrar esse vídeo por aqui gente Porque já deu tempo Então se vocês gostaram Deixa seu like aí embaixo Compartilha o vídeo com os amigos Se inscreva no canal E vejo vocês na próxima parte E tchau E tchau 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 Tchau